Quando o pai chegar aqui, outro dia, assim, ó, meu pai disse que tu é vagabundo, viu? Não é que ele chegar e sentar bem ali, daqui a pouco ele tá aqui, que ele foi lá, não vai passar pra quê? E tu fala, viu? Tu fala, desse jeitinho, meu pai disse que tu, o pai na cabeça branca é vagabundo. Não! Quem cria vagabundo é ele, eu estou dizendo, eu estou dizendo, é vagabundo. Foi isso que tu falou, foi, quem é vagabundo aqui é o teu vô. Não, quem cria vagabundo aqui é o teu vô, eu não. Foi? Foi, 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 ficou, ficou louco, olha o que era, vai levar a vagabundo. Fala lá pra copia. Bora, dá um peço de negócio aqui. Faça compras online a qualquer hora e qualquer lugar com a Shopee. Navegue facilmente, encontre produtos de vários... Eu vou fazer... Eu não falei isso, não! Cadê ele? Fala pro seu pai, como é o nome do gato? Ele é o cônio. Como é o nome? Ele é o cônio. Cônio. Eu vou deixar pra mim comprar umas coisas só de tarde. Só de tarde? É, que eu vou comprar um sabor pra ela sair roupa aqui. Olha, ele já tá deitado aí, ó. Em cima do lençol. Em cima do meu. Eu acho que ele cansou de atentar. Tá só o vermelho, vai apanhar com essa marinação dele. Não dá um sabor. E aí? Tá gravando. Tá. Senta nessa daqui. Posso pisar no chão? Não, 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 não. Meu pé dói porque eu arranquei. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.